Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. A PR Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. O Corpo de Bombeiros Voluntários de Tapes realizou o resgate de dois cães abandonados em uma propriedade rural na localidade de Araçá, Garcês. As duas cadelas foram atacadas por ouriços e ficaram gravemente feridas. Através da Associação Amigos do Bem, os animais receberam atendimento veterinário em uma clínica do município. Uma delas estava muito debilitada e acabou não resistindo. A outra está em um ar temporário até se recuperar. Porém, a Associação Amigos do Bem precisa de ajuda para quitar a conta na clínica Alquimia e para a castração da peluda. Quer ajudar a causa animal e fazer a diferença na vida dessa amiguinha de quatro patas? Você pode contribuir doando qualquer valor. A conta para o recebimento das doações é a seguinte. Banco Banrisul, agência 0419, conta corrente 06069468, 0, dígito 0. Sua ajuda é muito importante. Música 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 Tchau, tchau.